Música Amores, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidney Neve, volto aqui no canal, meu povo Como é que estão vocês? Feliz Ano Novo, abençoado pra todos Olha só, vou mostrar pra vocês o que é que vai ser feito pra nossa ceia Simples, mas com a graça de Deus temos conteúdo na mesa Vamos agradecer o papai e vamos lá ver o que é que eu tô fazendo Uma coisinha rápida, objetiva, não tem muito detalhe, não tem muita coisa Muito mimimi, nem nada, certo meu povo? Então vamos lá ver o que é que eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Segue o vídeo aí pessoal Tô fazendo aqui, isso aqui é um peito de frango Tô fazendo aqui um recheio pra fazer um escondidinho de frango Já tá aqui todo temperado Já botei aqui, deixa eu ligar essa frecha aqui, gente, pra ver se clareia melhor pra fazer Agora sim, ficou bem clarinho, né? Então, olha só, já tá quase pronto Isso aqui é um recheio de frango Tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, milha, vilha Um pouco de queijo ralado Um pacotinho de sazão E aqui está a batata Que já já eu vou fazer o purêzinho, né? Vou colocar pra fazer o purêzinho, tá bom, meu povo? E aqui também tem o franguinho que já tá pronto Olha lá o franguinho, gente Olha aí o nosso franguinho Hoje não foi comprado na frita, não Assado, não Foi eu mesmo que assei, tá bom, meus amores? Tá aqui meu franguinho Tá bom? Aqui já tem o arrozinho básico Aqui tem o feijão toprelo Já comemos um pouco, né? Aqui tudo é assim, gente É no Vapitvup Aí eu vou fazer as outras coisinhas aqui E vou mostrando pra vocês, tá bom, meu povo? Ó, pessoal Fiz aqui um bolo de chocolate O escondidinho Ali tá empanado E aqui tem a torta de abacaxi, né? Vamos ver se essa torta vai ficar legal aqui nessa assadeira Quando tem outra, meu povo Então quando tiver tudo pronto Eu vou mostrando pra vocês como é que ficou, tá bom? Aqui está o nosso escondidinho Já está prontinho A empanada também está prontinha É torta salgada, não é empanada É mania que eu tenho de chamar torta salgada de empanada Então tá aqui, ó, escondidinho O frango Aqui está a nossa torta salgada Aqui está um dos nossos bolinhos Tá bom? Tá aqui todo lindo e maravilhoso E o outro de chocolate ainda tá lá dentro Tá bom, meu povo? O chocolate Pra essa vazia ser mais alta demora bastante pra assar Mas tá em tudo de vento e poupa Tá bom, meus amores? Eu vou tentar desenformar isso aqui Pra ver como é que ele ficou Deixa ela abaixar mais um pouquinho Mas pela cara tá bonito, tá? Cheiroso Então vamos esperar Pra gente ver como é que ficou tudo Tá bom, meus amores? Olha só Toda coradinha Tá vendo? Tudo simples Mas com muito carinho e amor Né? Tá aqui As coisas que a gente gosta Deus nos permite ter nossa mesa Então tá aqui, meus amores Daqui a pouco eu volto mostrando mais Olá, pessoal Tudo bem? Somos nós de volta aqui Sou eu, Sidney Pra desejar a todos um feliz ano novo Que Deus abençoe a todos vocês, meus amores E que seja um ano novo De muita saúde, paz, livramento e proteção Pra todos vocês e pra nós também Certo, meu povo? Então vou mostrar aqui pra vocês O que foi feito hoje aqui Pra nossa ceia Simples Mas com amorzinho Né, meu povo? Aqui a gente fez um franguinho Aqui tem um escondidinho Aqui tem um bolo Aqui tem um arroz Aqui também é outro bolinho Não tá lá essas coisas, mas tá aqui E ali tem uma torta salgada Salada de maionese E um escondidinho Tá tudo bom Tudo bem Certo, meu povo? É tudo simples Certo, mas é feito com amor e carinho E que vai dar pra gente degustar Se saciar E ficar com paz e saúde Que é o que é importante Eu venho desejar a vocês Muita amor Muita paz Muita saúde E continuar firme e forte aqui com a gente Meu povo Continuar seguindo Se inscrevendo O que estiver chegando Tocando o sininho da notificação Então esse é nosso Nossa ceiazinha aqui Na virada de ano Certo, meu povo? Família Não tem muita gente Só eu e as filhas E o meu gênio Minha mãe Minha sobrinha Então tá de bom tamanho O marido Certo? Então a gente agradece a vocês Eu desejo a vocês Um feliz ano novo Muito cheio de amor e paz E de sucesso pra todos Certo? Ficam com Deus Deus abençoe a vida de vocês Tchau meus amores E o ano que vem a gente se encontra, né? Beijo Ficam com Deus Que a paz de Cristo esteja com todos